Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, pra quem não sabe, não conhece que é o canal NABREK95 hoje, trazendo pra vocês mais um novo vídeo aqui pelo canal, dessa vez, falando um pouco mais sobre a questão do planejamento de 2019, dando continuidade com aquele vídeo que eu fiz lá atrás há algumas semanas, e que basicamente ele deve estar com o que todo dia, agora vai ter que ir, né, ou alguma coisa do tipo, não sei, mas vai ser, tá? Mas beleza, bom, antes de começar esse vídeo, acredito que você já deve ter notado, o som não está saindo daqui, mas sim está saindo daqui. Que, pois é, eu fiz essa gambiarra aqui pra poder fazer esse vídeo, assim como eu tenho feito com alguns outros projetos de detonada e tal, até porque esse headset meu, ele anda dando umas picotadas bem de leve, mas é coisa simples, dá pra resolver depois, o OBS por alguma razão não está aceitando direito pra fazer gravação, mas em live está indo, então já é alguma coisa, beleza? Então vamos lá. Bom, nesse vídeo em específico, pessoal, hoje eu vou estar abordando pra vocês um pouco do planejamento que eu consegui montar, entre aspas, e também vou estar falando um pouco mais sobre as redes sociais, então, qualquer outro tipo de dúvida que vocês tiverem no canal, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo pra vocês, beleza? Mesmo que não seja um assunto referente ao vídeo de hoje. Beleza. Vamos lá começar então com os nossos projetos, beleza? Bom, como vocês já sabem, eu já vim falando isso em vários vídeos de avisos, que temos um total de três projetos pendentes, dentre esses projetos, dois são detonados, e uma, que no caso é um projeto de live, tá? Quanto aos projetos de detonados, Jump Ultimate Starts, né? Uma incógnita, voltou um tempo atrás, um pouquinho de novo, porque eu tava tendo confusão de trabalho e tal, não tava conseguindo manter uma coerência de tempo, e talvez vai ser muito difícil conseguir manter alguma, com todo esse processo vindo agora. Mas, né, eu fiz uma data prevista pra cada projeto, e agora pra esse também vai ser mantido. O Jump, ele é um projeto que vai demandar muito episódio, uma coisa bem longa de se fazer, né? Mas, inicialmente, eu vou tentar voltar com ele no dia 19 de março, para poder trazer a vocês toda a especialidade que a saga pode proferir, tá? Mas, do tanto de episódio que eu não sei, não faço ideia, é pra aquele dia 19 de março, que é uma terça-feira, o Jump vai estar voltando à graça do canal, para que vocês possam estar cientes, e possam saber quando os próximos episódios vão sair, beleza? Que a gente não vem, né, Down of Solve, tá? Faltam um total de quatro episódios extras, é coisa bem leve de se fazer, só que, detalhe, como a edição é um pouco mais trabalhosa que o próprio Jump, eu pensei na seguinte hipótese, vou tentar adiar essa estreia um pouco mais pra um mês à frente do que eu estava pensando. Ah, mas onde você estava pensando ali? Olha, pra ter uma ideia, eu tinha pensado em colocar o vídeo pra hoje. Mas, como eu ainda preciso de alguns ajustes, e teve coisas que eu não consegui colocar ao certo, então vou aproveitar o incêndio, e fazer com que o vídeo Down of Solve seja posto apenas para o dia 11 de abril, que vai ser uma quinta-feira, tá? Então, todas as quinta-feiras a partir do dia 11, vai estar saindo um episódio diferente de Down of Solve até fechar. Fechou, acabou, lá com o caixão, não vai ter problema nenhum, certo? Acredito eu que ele vai, como eu falei, demanda mais de tempo por causa da edição pesada, e até eu produzir os outros episódios e tiver alguma pendência, se eu jogar um mês, conseguir ter um episódio e quiser editar outro, já vai ficar mais fácil pra poder estar trazendo pra vocês, certo? Então, esses dois projetos vão ficar mais ou menos a essa meia altura. As lives, né? Temos aí a live de GTA 3, né? Que tá solta, que por enquanto faz um bom tempo que não tem outro episódio, e que acredito eu que dependendo da situação, alguém que pode sim estar fazendo uma coisa legal com GTA 3, e assim, eu acredito que vai depender muito dos dias de folga que eu quiser, tá? Porque geralmente eu tenho a conta de ficar em folga em alguns domingos e geralmente algumas segundas-feiras. Então eu vou tentar manter esses dois dias como fixos pra live, entre aspas, né? Se eu quiser fazer em um, por exemplo, eu posso fazer em um, se eu não quiser fazer em um, eu passo no outro, e assim não fica tão pesado pra mim. Eu posso pegar um dia desse pra editar, conversar, doar, enfim. Fazer o que eu quiser pra ficar até um pouco mais tranquilo. Inclusive, então eu não posso nem escutar dos estudos, né? Pra isso. Outra coisa que eu queria avisar sobre a questão das lives, né? Que apesar de ter que completar essa, GTA 3 vai ser a última live retos no YouTube, tá? Então eu tô dizendo que não vai ter mais lives no YouTube. Acredito eu que live, se tiver, vai ser um jogo aleatório, vou pedir pra galera, usar como um teste, sabe? Mas live mesmo vai ser só na Twitch. A partir do último episódio de GTA 3, eu vou estar colocando todas as minhas lives pra Twitch durante os episódios de GTA 3, eu vou estar frisando isso novamente pra ninguém falar Ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não sei, eu não vou saber. Vai saber agora. Vai, depois das lives de GTA, acabando as lives de GTA, assim que acabar o próximo projeto de vídeo, de live, né? No caso, vai ser feito na Twitch, tá? Falo mesmo Twitch, porque eu não quero nem saber dessa merda, essa plataforma. Você sabe da flag, dessa porcaria? Bom, enfim. Como eu falei, vai estar disponibilizado sempre nas folgas que puder. Beleza? Vamos lá. Agora falando sobre projetos que estão voltando à área depois de um bom tempo. Tá? Temos alguns projetos sim pra voltar. Dentre eles, né, temos aí o quadro no capô do Nami, o nosso quadro de vlog vai finalmente voltar. Não sei com que episódio, mas vai estar voltando aí pra vocês, dependendo do que for. Pode ser um retorno que vai ser rápido ou não. Eu posso deixar o retorno pro dia 22, né, que é uma sexta-feira. É... 22 desse mês, tá? Março. Pra que ninguém fique falando, ah, 22 de quando? É de abril? Não, é de março. 22 de março vai estar voltando esse quadro, que é uma sexta-feira. E aí não vai ser um quadro que vai ser, tipo, toda semana. Ele vai ser um quadro semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Sabe? De duas em duas semanas eu vou estar trazendo um episódio pra vocês desse vlog. Apesar de eu saber que é o tipo de vídeo que é mais fácil de se produzir, é assim como tá sendo feito esse aqui agora, ele demanda de ter um assunto que seja coerente com alguns fatos, tá? Então eu preciso estar estudando um pouco mais isso pra trazer sempre vlogs interessantes pra vocês e não deixar aquela coisa meio... Ah, mas o que esse cara tá falando, velho? Cada que a foto tá botando um pote de Nutella na cabeça e se enchendo de chocolate, não tô sabendo? Então, pra não ter esse tipo de problema, esse quadro ele vai ter essa remoldura, tá? Então, duas em duas semanas, planejando bem o assunto pra que quando chegar a hora certa já ter tempo suficiente e um assunto bem interessante pra poder trabalhar com você, certo? Pois bem, dando condições, segmento. End Gameplays, o outro quadro que vai voltar, quadro que nunca morre como diz o slogan e já ficou fora da graça várias vezes. Mas esse quadro aí vai ser de exibição mensal. Bom, o retorno dele eu planejei pro dia 3 de abril, que é uma quarta-feira. Então mês que vem só, que ele volta na primeira semana, eu vou ter bastante tempo pra produzir. Outro tipo de vídeo que não dá tanto trabalho que se fazer, mas já vai servir como complemento e junção pra conteúdo do canal, tá? Ele vai ter uma novidade extra, que é o seguinte. A adição de uma meta de likes e também vai ter uma adição da opinião pública. Opinião pública, Nami, mas como assim? Pois é, o quadro ele vai ter uma junção de, como falei, de likes, opinião pública. E essa opinião pública, ela vai ser basicamente a votação. Vocês escolhem qual jogo que vai ser, tá? É só vocês colocarem nos comentários com a hashtag End Gameplays. Vocês podem botar a partir desse vídeo, inclusive, e colocar o jogo que vocês querem. Dependendo da situação, se for uma plataforma que estiver palpável para eu fazer, eu vou estar confirmando pra vocês no comentário que já dá pra fazer, mas eu vou esperar a votação pra ver os resultados. Então, uma semana antes da regra do quadro, eu vou estar colocando nas redes sociais, que eu vou estar falando daqui a pouco, nas redes sociais do canal, que até que os vídeos já estão na descrição pra quem quiser acessar, já logo de cara. vocês já vão estar vendo que vídeo que vai sair para a Ares Gameplays. Beleza? Então, agora é só a gente falar sobre a meta de likes. É uma meta de likes aqui no canal, uma coisa nova. Alguns canais que conheço, até amigos e parceiros já estão fazendo. O Felipe, por exemplo, ele faz com o projeto dele. Eu demorei um pouco a assimilar, mas eu já estava achando interessante. Só não sabia de que forma, de que maneira que eu ia poder colocar isso. Mas eu acho que nas gameplays inicialmente eu posso colocar, no projeto não, porque é um penesto, preciso fechá-lo de qualquer maneira. Mas, mais especificadamente, nos vídeos de gameplay vão ter sim metas de likes, já que vão ser uma votação primordial de vocês, eu preciso que eles cheguem em algum lugar. Temos um total de 2.450 inscritos. A meta que eu tipo ali para o primeiro vídeo de gameplay no período pós-votação é de 12 likes. Eu não acredito que, tipo, desculpa, eu sei que eu estou há bastante tempo sem produzir vídeos também, então isso vai ser um pouco complicado. Mas eu não acredito que um canal que tenha mais de 2.000 inscritos não vai conseguir chegar a 12 likes. Sabe, eu acho que é meio bravo. Você tem essa expectativa de realidade. Então, assim, para os próximos episódios que seguirem, pelo menos do primeiro episódio para frente, vou estar estipulando a meta de 12. No próximo episódio, vou estar estipulando uma tal meta. Talvez seja a maior, ou talvez seja a mesma, para tentar ver como é que vai ficar, enfim. Eu vou precisar de todo o apoio de vocês para dar continuidade a esse tipo de sério. Eu sei que gameplay está em baixa, mas é uma boa de tentar, mais ou menos, criar uma espécie de dinâmica com vocês. Porque se você não quer participar do quadro, tem razão para que eu fique novo, certo? Pois bem, quadros novos, quadros novos, sim, tem alguns quadros novos do canal. Um dos quadros novos que eu já estava planejando para trazer, vai se chamar de Visão 95. E uma porta cozinha. Ah, Visão 95, olha que nome bizarro. Bom, não sei de tanta criatividade, mas trazendo um pouco realista, É um quadro de reviews pessoais, tá? Sobre o jogo em específico que eu vou estar colocando. Ele também é assim, exemplo do Endgame 3, vai ser um quadro de uso mensal, tá? No caso, ele vai ser só colocado uma vez por mês. A data que está estipulada para ele é dia 6 de abril, tá? Mas, porém, todavia, contudo, é um quadro que vai exigir muita edição e muita, sabe? Muita criatividade. Porque, eu vou te contar, eu vou estar estipulando um total de 5 quesitos E cada um desses quesitos vai estar sendo avaliado de uma maneira diferente Com uma pontuação que, no final das contas, vai ser uma média para chegar à somatória final E uma pontuação geral do que eu estipulei do game, certo? Não sei como vai ser essa pontuação, eu vou estar inventando na hora, não faço ideia Mas, eu acho que vai ser interessante Para vocês verem a minha visão, o que eu observo no período do jogo Então, isso vai ser bem legal para vocês Não vai fugir muito do contexto do canal, que ele também é voltado mais para a jogo Então, vai ser bem mais interessante trazer esse tipo de conteúdo para vocês E o último tipo de quadro novo que eu quero trazer, que eu queria trazer há um tempo atrás É os controles básicos Sim, eu vou trazer um quadro de controles básicos A exemplo do Visão 95 também é um quadro mensal Ele vai ser, assim, a data de previsão de estreia para ele é no mesmo dia que o Dawn of Sorrow volta Que é no dia 11 de abril E esse quadro vai ser basicamente como se fosse a parte zero de qualquer detonado do projeto Só que mais completo e dependendo da situação com alguns spoilers Eu sei, entendimento que vai ter que ter Mas, é um quadro que vai debandar De muita edição Muita dor de cabeça Enfim, é o que eu consegui fazer, eu vou conseguir não fazer E se eu não conseguir colocar no dia da estreia qualquer coisa Eu vou estar vendo que vai ser com antecedente Mas, inicialmente, está previsto Para acontecer no mesmo dia Que o vídeo do Dawn of Sorrow Só que um pouquinho mais tarde Eu não sei se eu vou conseguir fazer Mas, é uma tentativa desesperada de tentar conversar com alguma coisa que não vai ter fim Basicamente, agora acabando esse período Vamos ver mais ou menos como é que ficou datado Né? A semana Ou, no caso, os dias da semana Que aconteceriam os vídeos E eu vou estar deixando essa pré-exposição para vocês Lá nos grupos Tá? Também, mais à frente Não vou fazer isso para agora Para vocês poderem ver Tá? Então, como eu falei Como eu vou fazer uma pré-exposição semanal Em todas as redes Não tem necessidade de eu pegar isso aqui para vocês Ah, vou tacar isso aqui Pronto, vai ficar Que vai ficar com isso aqui Não Vai, vocês pegam lá E botam se vocês quiserem Redes Sociales Chegamos agora às nossas redes sociais do canal Vocês lembram, né? Bem, quem já está aqui há bastante tempo já sabe Temos muitas redes sociais aqui Temos o Facebook Temos o Twitter O Facebook tem um grupo e uma página Twitter a gente tem, né? Há muito tempo Desde o quase início do canal E agora temos a adição de mais uma ferramenta Tirando até o próprio Discord, né? Aqui não estou usando para quase nada Mas temos aí a ferramenta do Instagram Desde janeiro a gente tem o Instagram Nunca cheguei a falar dele sobre nada no vídeo Acredito que algumas pessoas até se perguntaram por causa disso, né? Por que eu não ter falado sobre o Instagram? Também fase experimental Eu experimentei um pouco Gostei de ver como é que ele estava funcionando Eu achei muito da hora E acredito que vai dar Pode dar caldo, né? Mas vai dar certo Para quem quiser o link do Instagram Vai dar na descrição desse vídeo aqui É só você clicar Vai ser um dos primeiros links que vai aparecer para vocês A rede social do Instagram Lá eu também vou estar colocando as coisas Como está acontecendo no canal E o formato de uma banner divertida Uma banner interativa com o formato padrão do Instagram Não é porque eu não quero ter trabalho com outra coisa Então, qualquer coisa nova que sair também Vai sair por lá Para vocês poderem estar observando direitinho Beleza? Quanto ao Discord Infelizmente eu não consegui chegar a uma conclusão Do que eu vou fazer, tá? Mas quem quiser um papo comigo Quiser falar alguma coisa Pode chegar Só falar comigo assim Não pode falar pelo privado mesmo Alguma outra rede Pô, Nami Tem algum dia da semana que você esteja aí Para poder conversar com a gente? Eu marco direitinho Eu vejo com vocês Por exemplo, eu não quero fazer live Eu quero conversar com vocês Ah, um dia que eu vou fazer a live Mas eu estou com condição de poder chegar A internet está tranquila Meio desencheio, eu converso, sabe? Qualquer coisa Eu não vou... Não tem como eu ficar chateado com isso Pelo contrário É muito divertido estar com vocês Como sempre Mas é aquele negócio Eu quero participar só uma guerrida com vocês Senão também a parada vai morrer na praia Basicamente Então é isso, gente Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês Espero muito que Algumas das coisas tenham sido esclarecidas para vocês E dependendo do que for Se vocês ainda tiverem dúvida Mesmo tendo visto esse vídeo Podem deixar aí nos comentários Que eu vou estar respondendo para vocês Assim que é possível Não vou dizer que vai ser na hora Porque eu vou estar trabalhando Totalmente Hoje, inclusive, no vídeo Eu vou ter que trabalhar Mas é isso, gente Eu agradeço muito pelo apoio de vocês Nesse carinho todo Mas que não sigam mais tanta gente Que esteja aqui no canal Mas é uma tentativa de tentar mantê-lo Acima de tudo Tá Então é isso Um grande abraço a todos Valeu E até o nosso próximo vídeo Falou, pessoal E aí E aí Obrigado.